O governo anuncia novo concurso público para a segurança pública. São mais 2.442 vagas autorizadas e vão abranger Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e Politec. A Luciana Gavira tem informações. Mostra aqui, Luciana. Participaram da coletiva de imprensa o próprio governador de Mato Grosso, Pedro Taques, o secretário de Planejamento e Gestão e também o comando da Polícia Militar. O secretário de Segurança Pública e o governador anunciaram a realização de um concurso público para as polícias civil e militar. Com a realização deste concurso, a Polícia Militar vai contar até 2017 com mais 1.200 homens e a Polícia Judiciária Civil mais de 1.300, entre delegados, escrivães e investigadores. E também recebe um incremento a corporação do Corpo de Bombeiros. São números bastante significativos no combate à criminalidade e também na ampliação da sensação de segurança para a capital e também para toda a região metropolitana e alguns municípios que contabilizam aí um aumento do índice de criminalidade. O concurso termina em fevereiro do ano que vem, porque o concurso termina em novembro e aí tem a academia. Então, se nós deixássemos isso para o ano que vem, só teríamos as forças nas ruas em 2018. E o cidadão não pode ficar tanto tempo sem o número de homens e mulheres trabalhando pela segurança. No tocante ao Corpo de Bombeiros já é no segundo quadrimestre, por isso depois de abril. A missão da segurança é proteger o cidadão e prender criminoso. Com essa razão, incrementando a capacidade, a força das forças de segurança, é óbvio que nós vamos aumentar o impacto, o enfrentamento com a criminalidade e vamos aumentar a capacidade de investigação do Estado. Com essa razão, certamente aumentarão as prisões e eu espero que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos também tenha o seu planejamento para aumentar o número de vagas para que a gente possa dar a dignidade para o preso. Mas o lugar do criminoso não é nas ruas atemorizando o cidadão, o lugar do criminoso é atrás das grades. O secretário de Segurança Pública, Fábio Galindo, apresentou dados à evolução histórica do incremento da Polícia Militar e também da Polícia Civil. E com esse novo concurso, a conclusão é de que se trata do maior investimento dos últimos 25 anos da Polícia Militar e Civil do Estado. E já iniciaremos os concursos para que, encerrando essas academias, nós já tenhamos uma nova leva de servidores da segurança para fazerem a formação e irem para as ruas. Os concursos já estão sendo abertos agora em fevereiro e março para que eles possam fazer todo o processo de habilitação no concurso e a partir de 2016 estejam incrementando a proteção do cidadão nas ruas. Com a medida, praticamente, o corpo de bombeiros vai contar com o dobro da capacidade, já que a unidade não recebia homens há muitos anos. Era uma demanda antiga já da entidade. Sim, essa inclusão foi realmente bastante significativa. Os números mostram isso. Nós temos 300 bombeiros militares já em formação e foi autorizado agora o chamamento do restante do cadastro de reserva, que significa mais 107 militares que ingressarão na corporação ainda este ano e estarão prontos para atuarem nas suas unidades operacionais em dezembro deste ano. Nós teremos, então, nas nossas 18 unidades, pelo menos 40 bombeiros de cada uma, que é o número mínimo que nós entendemos para realizar nossas operações com segurança e eficácia. Legenda Adriana Zanotto